Nos últimos nove meses, o Paraná registrou uma redução de 7% nos casos de homicídios. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria de Segurança Pública. Entre janeiro e setembro deste ano, o número de homicídios no Estado chegou a 1.260. No mesmo período de 2023, foram 1.364. Apesar disso, o número de feminicídios aumentou 20% nesse período. O secretário de Segurança Pública diz que o Estado vai reforçar os programas de combate à criminalidade. Então, estamos trabalhando com a Operação Cidade Segura, reduzindo os números, mas nós percebemos que no Estado todo, nós temos alguns municípios em que ocorre a maior incidência de homicídios. Mais de cinco homicídios. Então, obviamente que nós estamos dando atenção para todos os 399 municípios, mas vamos focar a nossa atenção maior agora nesses municípios onde o número de homicídios é maior. Então, as polícias estão trabalhando de forma integrada. Agora, a gente está constituindo uma força-tarefa com o Ministério Público, com o GAESP, com o GAECO, com o Poder Judiciário, para que a gente consiga dar mais fluidez, mais vazão a alguns processos que demandam do apoio do Poder Judiciário, para que sejam definidos mandados de prisão, mandados de busca e apreensão, enfim.